Bela Unha, meu amigo, olha só, olha só, você que tá em casa aí, tá sofrendo, né, com aquela unheiro, unhas opacas, esbranquiçadas, com os negocinhos brancos, quebradiça, fraca, desidratada, é a loção restauradora Bela Unha, é a solução certa pra você. A Bela Unha é um produto 100% desenvolvido com nanotecnologia sensacional, viu, que ela consegue eliminar a maioria dos fungos presentes aí nas suas unhas, deixando elas hidratadas e fortalecidas. Aplicando Bela Unha duas a três vezes por dia nas unhas sem o esmalte, não pode ter o esmalte. A partir da primeira semana você já começa a sentir melhoras no seu tratamento, você vai ter unhas fortes, hidratadas e saudáveis. Quer ver? Vamos ver aí o antes e o depois. Essa primeira unha aí é aquela unha que tá fraca, esbranquiçada, com quatro dias de tratamento, olha só, com apenas quatro dias de tratamento você tá vendo o antes, o depois, o antes, o depois. Agora, se o caso é mais sério, tem a unheiro, aquele unheiro, né, que fica muito feio a unha, aí olha só, com 30 dias de tratamento, ininterrupto, não pode parar o tratamento, com 30 dias, olha só a diferença aí do antes e depois. Tá esperando o que, garotinho? Olha só, nós temos duas embalagens, tá? Essa embalagem antiga continua no mercado e essa outra já é embalagem nova, também continua no mercado. A loção Bela Unha você encontra em todas as farmácias de Palmas, lojas de cosméticos, aí também paraíso tem, viu? Bela Unha hidrata e fortalece a sua unha, garotinho.